Bom, pessoal, esse vídeo, para quem quer saber como dá baixa no MEI, eu vou mostrar aqui o passo a passo, você consegue fazer de casa. Lembrando que se você realizar o procedimento que eu vou mostrar, essa baixa é permanente, tá? Não pode ser revestida, você não consegue abrir novamente esse MEI, tá? Você consegue até abrir um novo CNPJ lá na frente, mas com dados diferentes. E uma outra informação importante é que os débitos e obrigações que o tiverem aberto não impedem que você dê baixa no seu MEI, mas você precisa quitar esses débitos posteriormente, tá? Então, vamos lá, para você dar baixa no seu MEI, você vai acessar o Google, você pode clicar e você vai digitar Portal Empreendedor. Nem precisa terminar de digitar, já aparece abaixo a opção Portal Empreendedor MEI, você pode clicar. Aqui você clica para acessar o Portal do Empreendedor, pode clicar. Pronto, aqui você vai descer um pouquinho, você vai clicar na opção Já Somei, clica. E novamente você é redirecionado. Aqui você vai descer, que você vai encontrar a opção para você dar baixa. Aqui na opção Baixa da empresa, você clica. Você é redirecionado novamente, aqui você pode descer um pouquinho. Aqui tem a orientação de como você dá baixa, mas é só você clicar nessa opção aqui, Solicitar Baixa. Clica. Você é redirecionado e aqui você precisa fazer o acesso da sua conta, tá? Aqui é o Portal do Empreendedor, diretamente na parte de baixa. Então, você clica aqui, Entrar com Gov.br. Isso aqui você pode clicar em Fechar e vai acessar a sua conta. Então, digita seu CPF. Digitei aqui, terminou de digitar seu CPF. Você clica em Continuar. Digita sua senha agora, minha senha já está aqui. Terminou de digitar sua senha, clique em Entrar. Vai aparecer aqui essa autorização de uso de dados pessoais. Você pode clicar em Autorizar. Clica, pronto. Você vai ver alguns dados da sua empresa. Você vai descer, pode descer até o finalzinho da página, tá? Eles vão pedir para você assinar aqui a declaração de baixa, tá? Você tem que clicar aqui nesse quadradinho. Pode marcar se você realmente quiser dar baixa no seu MEI. Basicamente, você está declarando perante a lei que você solicita baixa simplificada nesta data como microempreendedor individual. Então, se você quer realmente dar baixa, clica no quadradinho. Clique em Continuar. E aqui agora tenha realmente certeza se você realmente quer dar baixa no seu MEI, tá? Como vocês podem ver, a partir da confirmação, a operação de baixa será concluída. Então, se você quiser realmente dar baixa, você clica aqui em Confirmar. E pronto, pessoal. Baixa dada com sucesso. Como vocês podem ver aqui, aqui agora você pode clicar em Emitir Certidão de Baixa. Clicando em Emitir Certidão de Baixa, vai abrir o espaço para você digitar seu CNPJ e gerar certidão. E esse outro botão, pessoal, é para você acessar para fazer a declaração anual do MEI, tá? Então, mesmo você dando baixa no seu MEI, você precisa fazer a declaração anual como você faz sempre até a data atual. Caso você tenha algum débito, tenha que realizar o pagamento, vai aparecer também para você gerar e realizar o pagamento. Mesmo você dando baixa no seu MEI, se tiver qualquer tipo de débito, você precisa quitar. Mesmo que não quite agora, tem que quitar lá na frente. O fato de você dar baixa não vai sumir, não vai fazer com que sumam esses débitos, tá? Mas, basicamente, é esse o passo a passo para você dar baixa no seu MEI. Espero ter ajudado. Quem queria saber como dar baixa no MEI, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também, se inscreve no canal.